E uma boa notícia que pode servir de exemplo vem de Orleans. Foi lançada na cidade a Rede Masculina de Combate ao Câncer. Essa é a segunda rede masculina para enfrentamento à doença no Estado. Um trabalho feito por voluntários para mudar vidas. A rede feminina já existe há quase 25 anos no município, com toda essa estrutura à disposição. Sala para psicóloga, consultório, um brechó que serve para garantir recursos. Sala de reunião, onde também existem projetos de artesanato. Um trabalho já consolidado. O que eu mais destaco é a diferença que a gente faz na vida dos nossos pacientes, seja os pacientes oncológicos, seja os familiares, nesse momento de muita angústia, de muita dor, de muitas incertezas, nós sermos um ombro amigo, nós estarmos ali para dar aquele suporte, estar juntos e dizer, nós vamos vencer essa batalha. E se o projeto funciona tão bem para as mulheres, ele pode dar certo também com os homens. Pensando nisso, nasceu a Rede Masculina. As mulheres, elas tinham essa queixa que os seus maridos, seus familiares, eles se cuidam um pouco. E o homem como um todo, já é uma questão até tradicional, que o homem tem uma dificuldade maior de procurar um médico, de procurar uma assistência de saúde, fazer exames de rotina. O homem geralmente vai no médico quando já tem algum sintoma. Então ele tem uma dificuldade de fazer essa prevenção. O lançamento aconteceu dia 15 de julho e foi um grande sucesso. A cidade abraçou a causa. 28 voluntários já participam do projeto. Serão várias frentes de trabalho para melhorar a qualidade de vida dos homens. A principal causa de mortes em homens, né, se falando em homens, são as doenças cardiovasculares. Então, assim, muitos fatores de risco para essas doenças cardiovasculares, elas podem ser prevenidas. Como, por exemplo, a obesidade, o diabetes. Então são muitos fatores que podem levar lá no futuro a um infarto de coração, a um acidente vascular cerebral, a um derrame, né, que podem ser prevenidos, né. O novo projeto funciona na mesma sede da Rede Feminina. Hoje, instalada em anexo ao Hospital Santotilha. Mas essa pequena estrutura está com os dias contados, pois um espaço próprio já está em construção. A emenda de mais de 500 mil reais, também recebemos o poder público aqui, o terreno, e a nossa obra está quase pronta, onde a gente vai ampliar os serviços oferecidos pela Rede Feminina. Hoje o nosso espaço já está pequeno, a gente trabalha muito, somos em 60 voluntários, e agora com a criação da Rede Masculina, como madrinhas deles, a gente precisa abrigá-los também e oferecer esse espaço. Então, o Orleans só tem a ganhar com a Casa Rosa, com a chegada da Rede Saúde do Homem. Com essa grande parceria entre homens e mulheres, Orleans só tem a ganhar. Então, o movimento está forte, a Rede Feminina está feliz com isso, porque o que nós queremos, qual é o objetivo principal de tudo isso? É a promoção da saúde, é a prevenção de doenças e a qualidade de vida dos orleanenses. Por isso, a implantação dessa rede masculina aqui em Orleans. Obrigado, gente.